Alunos com altas habilidades são aqueles que demonstram um desempenho significativamente superior em uma ou mais áreas do conhecimento. Eles podem apresentar habilidades avançadas em áreas como matemática, ciências, artes, música, linguística ou até mesmo em habilidades sociais e emocionais. Essas crianças e adolescentes muitas vezes têm uma grande curiosidade, uma capacidade de aprendizado acelerado e um pensamento criativo inovador. São eles que estão reunidos em Pato Branco no quinto encontro de altas habilidades. O encontro de altas habilidades aqui em Pato Branco foi sediado no Céu das Artes, reunindo estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino dos municípios de Coronel Vivida, Itapejara do Oeste e Pato Branco. Quando a gente atende esses alunos nas suas especificidades, nós direcionamos eles de acordo com o que ele é avaliado. Mas como o dia de hoje é um dia de integração e isso vem somar, porque eles trocam experiência com outros alunos, eles veem outros projetos, então isso sai ganhando muito, o aluno sai ganhando muito com isso. Alunos com altas habilidades podem enfrentar desafios específicos, como a falta de motivação em ambientes educacionais. Por isso, é importante que o sistema educacional ofereça suporte adequado, como programas de enriquecimento, mentorias ou aceleração em determinadas disciplinas, para que esses alunos possam desenvolver todo o seu potencial. A gente precisa da parceria dos professores, dos pais, eles podem estar entrando em contato com a escola, identificou os pais da rede estadual, identificou seu filho que tem potencialidade em artes, matemática, linguagens, ele pode entrar em contato com nós aqui do Colégio Carlos Gomes, a gente aplica um protocolo, tem todo um protocolo para avaliar esse aluno e daí a gente trabalha as potencialidades dele. A partir de que idade isso acontece? A partir do sexto ano, para a rede estadual. Para a rede municipal também acontece, mas é dos anos iniciais, daí é outras pessoas que fazem essa aplicação do projeto. A estudante Júlia Clara Puntel participa das aulas de teatro e o projeto lhe deu a oportunidade de desenvolver sua habilidade para artes cênicas. Eu sempre tive meus irmãos que sempre fizeram teatro e tudo mais, e logo de pequena, quando eu tinha uns 11 anos, eu também quis participar, comecei fazendo no município, depois comecei com a professora Ingrid, que realmente foi muito bom, então já vai fazer cinco anos. E essa oportunidade na escola fez muita diferença para você? Com certeza, é a facilidade, é o acesso, é o poder conhecer onde está realmente acontecendo, é muito bom, com certeza.